Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 7 de julho. O Senado Notícias está no ar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Dentro de instantes, você acompanha mais informações. E a comissão mista criada para acompanhar as ações do governo no enfrentamento da pandemia da Covid-19 se reuniu de forma remota na manhã de hoje para debater a dificuldade de acesso ao crédito por micro e pequena empresa no contexto da crise. E da baixa do consumo, os pequenos empresários têm que lidar com outras dificuldades. Por não ter conta bancária ou por ter conta bancária e não operacionalizar, não fazer empréstimos bancários, Na hora que precisou, não tinha a tradição, não tinha o crédito pré-aprovado como as grandes empresas, médias empresas têm na sua movimentação diária. Foi feita uma seleção de pequenas empresas que já operavam com o banco e essas conseguiram acessar o crédito. As pequenas sociedades de crédito ainda lutam por reconhecimento junto ao Banco Central. Estamos querendo nos transformar em cooperativas de garantia, ou seja, cooperativas de crédito ramo garantia. Com isso, nós passamos a integrar o sistema financeiro nacional. Pasmem, 15 anos de existência, ainda não somos integrados ao sistema financeiro nacional. E olha que já fizemos a nossa parte. Representantes de bancos oficiais disseram que as instituições têm investido, sim, em melhorar o ambiente para o setor. O diretor do Banco Central reconheceu que em maio houve uma baixa na oferta de crédito, mas que isso tende a mudar. Desde a semana passada começou a ganhar força o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto, o PRONAP, e também o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que vocês conhecem mais como FGI, que deve começar a trazer mais resultados a partir do presente mês. O secretário de Produtividade do Ministério da Economia falou do empenho governamental e anunciou uma ferramenta que vai permitir melhor controle por parte da sociedade do dinheiro público repassado aos pequenos empreendedores. Eu gostaria já de anunciar o nosso emprestômetro, que será atualizado online, já inclusive como resposta à solicitação mencionada pelo senador Espiridião Amin. A versão beta já está no ar, ela pode ser acessada no portaldoempreendedor.gov.br. Dentro do portal do empreendedor, a gente pode clicar em Crédito e depois em Prestômetro. E como falamos logo na abertura do jornal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está com a Covid-19. O resultado do exame, feito ontem à noite, foi divulgado há pouco. O próprio presidente comentou o diagnóstico em entrevista. Ele disse que começou a se sentir mal no domingo e que ontem, atendendo a recomendação dos médicos da Presidência da República, resolveu fazer o exame. Disse que está tomando hidroxicloroquina e azitromicina e que vai trabalhar por videoconferência, além de despachar no Palácio da Alvorada. Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então, com esses sintomas, com o médico da Presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, dando um sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. A azitromicina também? Também a azitromicina. Todo aquele composto foi ministrado e confesso que, como acordo muito durante a noite, é normal. Depois da meia-noite, eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é cidadão comum ou presidente da República. O que é que o senhor recebeu o resultado do exame, por exemplo? Tem mais ou menos uma hora atrás, chegou esse resultado para mim. E nós resolvemos divulgá-lo para que não houvesse quaisquer dúvidas no tocante do que aconteceu comigo. Te surpreendeu o resultado? Não, eu confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás. Mas, tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. E digo mais, eu sou presidente da República e estou na frente de combate. Eu não fujo da minha responsabilidade, nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo, foi bastante intenso nos últimos meses. Eu achava até que já tivesse contraído e não percebido. Como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema. O plenário virtual do Senado analisa nesta quinta-feira dois projetos de lei. Um deles muda a data de validade das receitas médicas. De acordo com o texto, a validade de receitas médicas ou odontológicas será indefinida enquanto o estado de calamidade pública relacionado ao novo coronavírus estiver valendo. Mas a nova regra, caso seja aprovada, só autoriza que remédios de uso contínuo possam ser comprados dentro do novo prazo. O projeto, no entanto, não estende a regra aos medicamentos de uso controlado, como os de tarja preta e antibióticos. A validade desse tipo de receita é de 30 dias. Existe uma preocupação para que aquele paciente não saia da sua residência nessa época de pandemia para ter que ir ao médico, ou na unidade de saúde, ou posto de saúde, para buscar uma nova receita para dar continuidade à sua terapia. Porém, ir ao médico não significa apenas buscar uma nova receita. É nesse momento que aquele paciente tem a possibilidade de informar ao médico como que está sendo o uso daquela terapia, para o médico verificar se existe a necessidade de um ajuste de dose, um ajuste na posologia ou até mesmo a troca da medicação. E estender a validade das prescrições pelo prazo indeterminado, mesmo durante a pandemia, isso muito nos preocupa. O plenário do Senado também deve analisar uma proposta que determina o pagamento, pela União, de compensação financeira de R$ 50 mil aos profissionais e trabalhadores da área da saúde que ficarem incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização também se aplica no caso de morte por essa doença. O valor seria pago a dependentes, cônjuge ou herdeiros. Foi sancionada com vetos a lei que institui o programa de manutenção, aliás, o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Preservar empregos durante a pandemia e evitar o fechamento de empresas. A medida provisória com esse objetivo foi convertida em lei. O texto possibilita a suspensão de contratos e a redução proporcional da jornada e de salário. E o governo federal paga um benefício emergencial para complementar a renda anterior do trabalhador, com base no valor do seguro-desemprego. O benefício pode chegar a R$ 1.813,03 por mês. Quando a matéria foi aprovada pelo Senado, o líder do governo estimou o número de pessoas beneficiadas. Um instrumento que foi utilizado pelo governo que salvou mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Essa é a grande realidade. 10 milhões de trabalhadores brasileiros foram beneficiados com a suspensão do contrato de trabalho. Os pagamentos começaram logo após a edição da MP, em 1º de abril. Mas durante a análise do texto no Congresso Nacional, os parlamentares incluíram dispositivos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu vetar alguns. Entre eles, o que previa a manutenção dos acordos e convenções coletivas de trabalho e também os que desoneravam a folha de pagamentos. A sanção da lei é importante porque permite ao governo prorrogar o programa até o fim da calamidade pública. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto